Música Oi gente, eu sou a Cristina do Sol de Barcelona e hoje eu estou em Milão, na Itália E quem está comigo é a Magê do blog Milão nas Mãos Olá a todos Eu e a Magê a gente vai fazer uma conversa sobre a vida na Itália e como é moral, custo de vida e todas essas coisas Que com certeza vocês estão loucos para saber Vamos lá Magê? Vamos lá A minha primeira pergunta Magê é sobre a saúde, como funciona a saúde aqui na Itália? Bom, a saúde digamos principal que todo mundo tem acesso é a saúde pública Ela funciona, ela funciona melhor, digamos aqui no norte, infelizmente, porque a saúde é administrada por cada região Então óbvio que as regiões mais ricas têm uma saúde um pouco mais desenvolvida Mas ela é nacional a nível de acesso, no sentido que uma pessoa do sul pode vir se tratar num hospital aqui no norte em Milão Mas ela funciona bem, eu por exemplo tive minhas duas filhas na saúde pública, no hospital público e tudo funcionou muito bem Então aqui na Itália na saúde pública vocês não tem que pagar nada, né? Não, nós não pagamos nada, algumas regiões, como a região da Lombardia, que é a região onde eu moro Pra não ter um abuso na compra de remédios, né? Porque o remédio também é passado, os remédios de doenças crônicas Se uma pessoa tem diabetes, se uma pessoa tem problema de coração, se uma pessoa tem asma, eu por exemplo tenho asma E eu não pago nada Outros remédios, é óbvio que se você for comprar uma aspirina, você vai pagar uma aspirina Mas pra não ter esse abuso, às vezes você paga uma taxinha na receita, né? E pras pessoas também não abusarem de consultas médicas e exames Então você paga uma taxa, mas uma ressonância magnética que pode custar 200 e poucos euros De repente você paga 30 euros, né? E dependendo da renda também Pessoas de renda muito baixa, elas têm uma isenção E crianças até 14 anos não pagam absolutamente nada Ah, legal, indiferente Não pagam E imagina, já que você tem filhas, como funciona a escola pública aqui na Itália? Então, a escola pública, eu como brasileira também acho que funciona bem Os italianos que são sempre muito saudosos do passado deles Eu, por exemplo, tenho uma sogra que foi professora na escola pública E ela diz que a escola italiana não é mais a mesma, né? Que se perdeu um pouco Eu não sei fazer essa comparação porque eu conheci a escola pública agora Tendo filhas Eu tenho uma filha no primeiro ano, que seria o primeiro ano do nosso ginásio E uma filha na terceira série Acho que funciona bem Eu acho ainda a qualidade, mesmo que digam que está perdendo, ainda muito elevada As crianças estudam, as crianças têm uma base muito grande Então, assim, as minhas filhas estudam, principalmente matérias como Geografia e História Coisas que eu não lembro de ter estudado Então, assim, já no primário, eu acho que eles estudam coisas que a gente, de repente, só Lá no ginásio, né? Foi estudar A escola pública é gratuita A gente paga só... Tempo integral, tá? Então, oito e meia, quatro e meia da tarde A gente paga só a refeição Se a criança come na escola A refeição também é paga em base à renda A comida é muito controlada Depois eu quero explicar isso É que a criançada sempre prefere a comida de casa Então, as minhas filhas, por exemplo, reclamam de alguns pratos Então, às vezes, eu sei que eu gasto quatro e cinquenta E uma delas me diz Hoje eu só comi o pão e não sei o que Tudo bem, se eu gasto quatro e cinquenta, ela come pão e não sei o que O cardápio, ele é controlado A escola não tem... A escola, na verdade, ela não é... A comida não é feita ali A comida é feita em grandes cozinhas industriais, né? Existe uma concorrência Então, eles escolhem a cozinha que vai prestar o serviço naquele ano Dois anos, três anos E a comida é feita ali e chega na escola Só que o cardápio também não é essa cozinha que determina O cardápio é determinado por um órgão da saúde aqui Porque ele é balanceado Então, se come carboidrato, proteína... Bom, Magi, outra curiosidade que eu imagino que as pessoas tenham Principalmente quem quer vir morar na Itália É sobre a língua, né? Aqui se fala italiano Algumas regiões ainda falam algum dialeto, né? E tal Mas a língua mesmo é o italiano, né? Então, eu queria saber duas coisas Uma Qual é a importância da pessoa já chegar aqui falando a língua Ou se esforçar para aprender a língua, né? Porque tem gente que acha... Ah, de repente eu chego lá falando inglês e com isso eu já me vivo, né? E quero saber também se a pessoa chega aqui sem saber o idioma Se o governo italiano, né? As cidades oferecem curso de italiano gratuito para os imigrantes Tá, eu vou começar respondendo a segunda pergunta Sim, as prefeituras geralmente têm cursos de italiano para estrangeiro completamente grátis Alguns são de manhã, alguns são à noite para quem trabalha, né? Feitos por voluntários Professores de italiano para estrangeiros Mas são pessoas voluntárias que não ganham absolutamente nada Então, a prefeitura disponibiliza um espaço Às vezes na biblioteca, na cidade e tudo E dá esses cursos Esses cursos Digamos que a parte negativa desses cursos É que eles são frequentados por pessoas de várias línguas De várias nacionalidades Então, o progresso é muito lento É muito lento porque a gente tem filipinos, mulheres árabes E a dificuldade fica nisso Então, quem tem um pouquinho de facilidade já fica mais difícil Porque não vê o progresso Eu frequentei, frequentei por pouco tempo aqui na minha cidade Eu moro nos arredores de Milão E depois de um tempo eu me cansei Porque eu tinha facilidade de falar italiano em casa Então, eu estava um pouquinho mais assim E aí a coisa começa a ficar um pouco entediante Mas quem quer fazer não precisa pagar por isso E pode ter acesso a esse tipo de curso Que tem vários níveis Intermediário, o nível iniciante, intermediário, avançado E tem sim A primeira pergunta Eu acho que não precisa vir falar italiano Eu conheci meu marido, eu não falava italiano A gente falava inglês Eu vim pra cá, eu não falava italiano Eu fiz algumas aulas particulares no Brasil Mas pra aprender assim, sabe assim O verbo ser, estar, aquela coisa toda Sim, básico Eu sempre cheguei aqui pra comprar pão E cheguei aqui errando, óbvio Porque não falava o italiano Então assim, eu acho que não é essencial Mas eu acho que se esforçar é essencial Eu acho que sim Porque a língua é integração Não existe Isso é verdade Não tem como A língua não é só comprar pão É Porque você precisa pra comprar pão Mas a língua é integração Uma pessoa que não sabe a língua do país onde ela mora Não pode pretender se integrar Porque não se integra Não se integra Porque a língua é socialização Você não socializa sem uma língua Não Óbvio que tem pessoas que tem mais facilidade Pessoas que tem menos facilidade Mas eu acho muito importante Então assim, eu cheguei Aí eu fui morar na casa com meu marido Com meu futuro marido Ele não era meu marido ainda A gente casou um pouco depois Mas eu morava com meu sogro e com minha sogra Meu sogro falava inglês comigo bem no início Minha sogra não Porque eu não falava inglês Mas eu ficava sempre com o ouvido muito aberto Atento E eu assistia muita televisão Ah, isso é fundamental Eu assisti hoje Eu assisti pela língua Eu não gosto de televisão italiana É uma televisão que hoje eu não assisto Mas eu lembro que eu assistia tipo Aqueles programas de Que as pessoas iam lavar roupa Sim, sim Os mais lixos são os melhores Para aprender a língua Porque as pessoas batiam boca Então E eu escutava expressões E o dicionário sempre ali Porque eu ia procurar assim Um dicionário O que aquilo queria dizer Então eu Eu tive facilidade Eu aprendi rápido Mas eu acho essencial É essencial Não dá para ficar assim Ai, faz um ano que eu estou aqui Ainda não falo Uma coisa que eu percebi Eu hoje tenho a cidadania italiana Mas no início eu não tinha Então eu tinha o tal Do permisso de sojourno Que é a permissão para você ficar aqui E eu tinha que ir na polícia Renovar esse permisso A cada dois anos, três anos Agora eu não me lembro E como o meu italiano Já era bom Eu acho que eu tinha Um tratamento diferente Dos policiais Eu via aquele pessoal chinês Os árabes Que tinham aquela dificuldade De falar Os caras tratavam eles assim Porque a pessoa não consegue se impor Entendeu? Isso é verdade Então eu Eu, se o cara já falasse Um pouco mais grosso comigo Eu já Eu conseguia Sabia dar uma resposta Eu conseguia responder Na língua dele Tá? E nós não estamos falando de sotaque Porque sotaque é uma outra coisa Que não impede uma pessoa De falar bem uma língua Mas eu acho que você Quando você fala bem A língua daquele país Você tem uma outra maneira De se De se impor Não sei nem se é se impor Mas de sobreviver De sobreviver De se fazer respeitar Entendeu? Então assim Eu posso conversar com você De igual pra igual Isso Porque eu sou estrangeira Estou falando da sua língua Não é a minha língua nativa Mas eu posso manter um discurso Quando tu chegou aqui Tu teve algum choque cultural? Cultural? Não sei se foi um choque cultural Eu tive um choque Eu acho que o brasileiro Ele tem a ideia do italiano O italiano que está lá no Brasil Então se for eu Que sou uma pessoa de São Paulo No sul é diferente Mas os italianos que foram pra São Paulo Foram os italianos do sul da Itália E os italianos que foram pro sul do Brasil Foram os italianos do norte da Itália E existe uma diferença muito grande Entre o sul e norte Então a gente chega aqui Eu cheguei aqui também Achando que é Todo italiano fosse Ah, espalha a fatose Vai, tchau Vai, fala Calma Não Não era assim Eu estou em Milão Então eu sofri um pouco no início Com aquela A frieza A frieza do milanês E do italiano do norte Que não é uma frieza Não é pessoal Só muito depois Não é que era comigo Porque eu era estrangeira Não tinha nada a ver Tá Então assim Ele vai agir igualzinho Com o fulano Que vier atrás de mim Que é italiano E aquilo pra mim foi um choque Porque Eu não entendia Então assim Eu ia comprar o bilhete do metrô E falava Bom giorno Um bilhete E o cara fazia Tchujú E eu falava assim Nossa Ele não olhou pra mim Aquilo me deixava mal Aquilo foi difícil Então assim É cultural no sentido Que nós temos uma cultura diferente Nós temos a cultura do sorriso Nós temos, né E olha que eu venho de São Paulo Que todo mundo fala Ai, paulista é sério E tal Mas mesmo assim A gente é um outro nível E a gente tá num outro nível Então eu sofri um pouquinho Com essa Eu acho que foi um dos maiores Assim Choques, né E a falta de Assim, de calor humano Eu, depois que eu fui pro sul da Itália O italiano do sul Ele é mais parecido com a gente Sim Porque o sol Não adianta Onde tem sol As pessoas são mais Relax As pessoas são mais alegres O sol e a luz Traz essa alegria E aqui não é assim Hoje completamente acostumada Eu acho que vi até um pouco Com eles A gente vira É uma questão de sobrevivência É uma questão de sobrevivência É Então Eu diria que foi Pra não me delongar Eu diria que foi O maior O maior Isso também acontece um pouco Na Espanha O pessoal do sul da Espanha Acho que A Europa é assim, né O pessoal do sul da Europa É mais tranquilo Mais alegre O pessoal do norte É mais sério Mais fechado E lá na Espanha Também é assim É bem que nem a Itália O sul O pessoal é mais alegre Mais dança flamenca Alec Coisa assim, né E aí todo mundo acha Que a Espanha inteira É assim Chega lá O meu marido Por exemplo Falando dessa diferença E o brasileiro Talvez entenda essa diferença Giovanni nunca tinha ouviu falar Trantella Trantella, Giovanni Trantella é uma dança do sul Uma dança do sul É uma dança pulha Talvez a calabria Giovanni Funiculi funicular Funiculi funicular É de Nápoli É de Nápoli Porque é o funicular Nunca tinha ouviu falar Nunca Porque nunca tinha ido Pro sul da Itália Então eles sabiam O que era funiculi funicular Que toda festa De Nossa Senhora de Quirupita Em São Paulo É tudo aquelas coisas É, né Imagina Existe festa italiana Daqueles clubes em São Paulo Sem tarantella Não, não existe Não, lá no sul Mas não é assim Você chega aqui Ninguém tá, né Todo mundo fala baixo Todo mundo fala Não tem Não tem Não tem Não, não Já que a gente tá falando Das diferenças de norte e sul A Itália é um país grande E existe uma diferença enorme Entre norte, centro e sul Então eu queria te perguntar Sobre o custo de vida E se tu consegue Dar uma ideia geral Pra gente Não em questão de valores Mas uma ideia geral Do como é o custo de vida Uma ideia geral É O custo de vida, sim Tem diferença entre o norte e o sul Tem diferença Mas tem diferença dos salários também Também, né Então tem diferença dos salários também Eu estou numa região Eu estou na região mais rica da Itália Que é a região da Lombardia Né Uma região ainda com muita indústria e tudo mais Com muito serviço Uma região de serviços Então é uma região onde o custo de vida É mais alto Mas os salários são mais altos também Uma pessoa que faz o mesmo trabalho Aqui e em Nápoles Não vai ganhar a mesma coisa Mas também não vai gastar a mesma coisa Né Então é alto Mas eu acho Que em relação ao Brasil Às vezes eu acho que não é Porque nós não pagamos por serviços essenciais Que o brasileiro paga Né Então eu acho que você não ter Um plano de saúde para pagar Você não ter duas mensalidades de escola Para pagar de filho Então eu acho que Na verdade acaba O custo é alto Mas não é Então não é um custo altíssimo Que talvez outras cidades europeias tenham Então eu acho isso O custo de vida Acaba sendo assim Relativo Tem diferença com o sul? Tem diferença com o sul Eu só vou dizer isso para vocês Por exemplo Um café num bar aqui Em pé Em Milão Custa 1,10 No centro Tá? Nós estamos falando de centro Então eu entro no centro Para tomar um café No balcão Sem sentar Porque senão o preço muda Custa 1,10 1,20 No máximo Ok? Esse café em Nápoles Eu fui a Nápoles no ano passado Ele custa 80 centavos É Tá? Então assim São 30 centavos Ah 30 centavos Mas se você passar essa proporção Para todos os tipos de serviço Claro Então aí vai O cabeleireiro vai custar menos O corte de papel vai custar menos O aluguel vai custar menos É o que eu estou te falando Essa pessoa também ganha menos Do que um milanês Mas eu acho que é isso Assim Existe um custo de vida Existe uma vida diferente Porque o custo pode ser alto Mas é isso Nós não pagamos por certos serviços E não temos certas Talvez mordomias Eu tenho uma faxineira uma vez por semana Que a gente nem tem Então assim Não dá para ter uma empregada aqui Não dá É uma vida completamente diferente Também nem precisaria de uma empregada aqui E tudo mais Mas enfim Então é isso Supermercado eu não acho caro Não Eu não acho caro A minha mãe que fala Ela fala que o supermercado aqui é barato Até porque o nível dos produtos é Eu acho alto Então eu acho que proporcionalmente Eu acho o supermercado aqui Mais barato Do supermercado no Brasil Eu também acho Eu também acho no Espanhol Eu não acho o transporte público caro Por exemplo O transporte público É Eu acho um bilhete unitário Com integração em Milão Custa 1,50 Eu acho que o transporte público Não é caro Não é caro Agora me diz uma coisa Milão é a cidade mais cara da Itália? Eu acho que sim É? Eu acho que é a cidade mais cara Parece que estamos saindo da crise Vai ser acho que uma saída assim Muito lenta Afinal de contas foram 10 anos de crise Todo mundo sentiu É óbvio que regiões como a minha E cidades como Milão Sentiram menos Porque o poder do emprego e do dinheiro está aqui Então eu acho que tem regiões que sentiram muito mais Mas mesmo assim tivemos fábricas fechadas Pessoas que foram pro caixa Que ficaram enfim Um tempo sem trabalho De repente até voltaram Mas produções que caíram E tudo mais Estamos saindo lentamente Milão teve aí o ano passado a Expo Então a gente teve um respiro Digamos né De entrar Uma edição de ânimo E de investimentos E infraestrutura Então a cidade deu uma E o turismo Que ainda a Itália consegue Correr o turismo É uma coisa importante Que a Itália ainda consegue manter Num certo nível Já que a gente está falando de turismo Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente Como é a cultura aqui na Itália Bom A cultura aqui na Itália Eu sou suspeita A cultura aqui na Itália Eu acho top Top porque Acho que a gente tem a possibilidade de ter acesso a muita coisa Inclusive assim Passou, olhou e está ali Está ali o castelo, está ali o palácio Nas colunas romanas Nas colunas romanas Nas colunas romanas Sem necessariamente pagar e entrar Você passa e você vê assim O que todo mundo vê aí nos livros, nas fotos O italiano está ali Está ali na praça dele Então eu pego o metrô Aí eu saio Subo uma escada Eu estou na frente do Duomo Então isso é uma riqueza muito grande Eu não preciso dizer que nós estamos num país Um patrimônio artístico-cultural fantástico Infelizmente um pouco subestimado Maltratado pelos próprios políticos Mas é isso Temos grandíssimos museus Temos um patrimônio Temos um patrimônio natural também A Itália tem uma costa maravilhosa Então nós temos um mar lindíssimo Principalmente do centro para baixo Mas temos também aqui no norte Por exemplo, Cinque Terra Que fica no norte da Itália Que é muito bonita e tudo Mas do centro para baixo Temos uma costa maravilhosa Montanhas Aqui nós temos os Alpes Aqui pertinho Então nós temos a parte das montanhas Que seja no inverno e no verão Também são paisagens maravilhosas As Dolomitas, por exemplo Temos os lagos Então seja a parte cultural E seja a parte natural Naturalística do país É um grandíssimo país Para se viajar e para se viver E uma coisa que eu acho agora Por exemplo A minha filha que está no primeiro ginásio Ou mesmo quando ela fez os romanos No primário É a criança poder ver O que está estudando Então nós não fomos a Roma Mas existe a Milão Romana Então você vai ali O que é um capitão A criança está ali vendo Então isso é realmente Uma riqueza muito grande Muito Eu que sou professora de História Sei que isso faz toda a diferença Você passa Você passa de conhecer Da foto do livro E algumas obras de arte também Porque você poder ver A Santa Ceia Você poder ver um quadro Você poder ver A Vínus Então assim Do Botticelli Faz muita diferença Então está tudo aqui Bom e para terminar Eu quero saber Se você tem alguma curiosidade Sobre os italianos Para contar para a gente Ai meu Deus Alguma coisa assim Que você acha curioso neles Que é diferente da gente Por exemplo De nós brasileiros É Ah eu acho que tem Tem e não tem muita coisa Eu acho que somos assim Existe uma Uma irmandade Entre os brasileiros E os italianos Eu acho São todos latinos Apesar que eu sempre Fico dizendo Que realmente Existe essa irmandade Com nós brasileiros E os italianos Do sul Não Mas tem também Com o do norte Porque é isso O sul do Brasil Recebeu A região do norte Do Vêneto E do Trento Do Trentino Então nós temos cidades Como Nova Trento E tudo o que é Você mesmo estava lá Eu comia polenta Na casa da minha avó Então existe Essa irmandade Então assim Somos parecidos Porque somos todos latinos Mas no final É Não sei Não somos assim Tão parecidos Quanto nós Pensamos Brasileiros Pensamos Porque eles não tem Tanto essa ideia Eles gostam muito De brasileiros Eu acho que a gente No geral É bem recebido Como estrangeiro Aqui Mas a Magê Como eu É guia de turismo Aqui em Milão Então se vocês Virem para Milão Podem contratar a Magê Que é a melhor guia Da cidade Já fiz vários tours Com ela E ó É top Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa entrevista Tenham assim Aprendido um pouquinho Mais sobre a Itália Através dos olhos De uma brasileira A Magê Também tem um blog Eu vou deixar aqui Para vocês seguirem O blog dela Para saberem mais De Milão E arredores Eu só posso dizer Que eu amei A entrevista Porque a Magê É vizinha Querida E foi um prazer Muito obrigada Que lindo eu Querida E nada gente Até a próxima segunda Adeu Tchau, tchau